Você sabia que eu, Norton, nunca quebrei fazer um day trade? Eu tive a grande ajuda do meu tio, Júlio César, que opera no mercado financeiro há quase 30 anos e vive de mercado financeiro há quase 30 anos. Ele me ensinou quais são os 5 piores erros do trader para eu evitar. Então, ele não ensinou a chave do seu César, até porque não existe nenhum segredo, e até porque também nada é 100% assertivo. Mas evitar cometer erros faz com que a sua jornada no day trade seja mais curta para você chegar na consistência. E tudo o que ele me passou nessa jornada que eu tenho no mercado já, muitos anos de mercado, não parece, mas muitos anos de mercado, eu vou passar para vocês aqui, para vocês evitarem, para você que está procurando a consistência, não está tendo emocional para isso, não está sabendo controlar suas emoções, não está sabendo gerenciar o risco, não está sabendo o que fazer e está perdido no mercado, esse vídeo é para você. E eu vou passar aqui os piores erros que o trader deve evitar para você evitar e se tornar um trader consistente, e vai ser questão de tempo para você ser um trader lucrativo no longo prazo. Tá certo? No longo prazo, eu digo, mesmo que sejam pressões day trade, mas fazendo uma consistência de ganhos ao longo dos dias. Tá certo? Pessoal, antes de começar esse vídeo, eu estou aqui para convidar você para o nosso curso day trade de mercado americano e mercado internacional, que vai acontecer na semana que vem, que vai acontecer nos dias 20, 21 e 22 de agosto, das 19 às 22 horas. Mais informações estão na descrição desse vídeo, entre contrato e saiba, operar no mercado americano internacional com segurança. E antes de começar esse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, para você não perder absolutamente nada, e ajudar aqui o canal da Wall Street. Tá certo? Vamos para o nosso vídeo de hoje. E nesse vídeo, eu vou comentar para você os 5 erros que todo day trader praticamente já cometeu, que vai fazer com que você evitar cometer esses erros, chegar ao seu objetivo, que é claro, ser um trader consistente. Então vamos ao nosso vídeo de hoje. O primeiro erro, que praticamente todos os traders já cometeram, é o chamado overtrade. Assim que se escreve overtrade. Overtrade é o excesso de operações ao longo do dia. Muitas pessoas que fazem, principalmente o day trade, não um swing trade, isso é muito raro de acontecer no swing trade, é muito mais comum acontecer no day trade, é você fazer operações em excesso, muito mais do que você deveria ou que você poderia fazer. Primeiro, qual que é o problema de fazer overtrade, excesso de operações? Você fica muito mais exposto ao mercado. Quanto mais vezes você entra, mais exposição, mais chances de acontecer uma notícia no meio do pregão, e você está no meio da operação, e não estopar e pular o teu stop loss. Sim, isso pode acontecer. Pular o teu stop loss. Outro ponto muito importante, que pode acontecer, se você não tiver, é fazer o overtrade, não tiver um limite de operações diárias. O ponto muito importante, é você, além de você estar exposto, você gasta muitas taxas. Eu tive pessoas, audiência aqui, é pessoal que acompanha o meu canal aqui, e falam, Norton, eu sou um trader que tenho, mais de 86% de assertividade, eu tenho um lucro bruto de R$1.000 por dia, porém, meu lucro líquido beira em torno de R$200 a R$300. Então, só essa pessoa, mesmo operando mini índice, ou mini dólar, gasta muitas taxas. Você se expõe muito, e 80% de todo o teu operacional, fica só em taxa fora o imposto de renda, que são mais de 20%. Se você teve lucro caro no final do mês. Então, o overtrade, ele não vai fazer com que você, perca dinheiro muito rápido, mas o overtrade vai fazer com que você fique praticamente viciado, na operação, acaba virando um jogo, vira um cassino, e você tem que evitar isso. O que eu, Norton, fiz? Eu, Norton, para o conselho que eu fiz, para evitar que você faça isso, que alguns de vocês com certeza fazem isso. Excesso de operações. Às vezes você nem sabia, que você fazia excesso de operações. É você limitar o número de operações por dia. Independentemente se fechou o dia no positivo ou negativo. Limita. De 5 a 10 operações. 20 a 30. Pô, Norton, faço 200 operações. Vai limitando, vai cortando aos poucos. Eu sei que isso é difícil. Às vezes a pessoa fica o dia inteiro só olhando para o gráfico, dá vontade de operar. Claro, eu já passei por isso. Então, esse é o ponto número 1. O erro que todo trader pode cometer, e que isso é crucial para a sua sobrevivência, no mercado financeiro, no longo prazo. Segundo erro, que é muito crucial, senão o erro mais importante que todo trader já cometeu, que é a falta de gerenciamento de risco. Eu vou compartilhar com você a minha tela, uma planilha que eu vou disponibilizar para vocês fazerem um download na descrição desse vídeo, uma planilha de gerenciamento de risco, para evitar que você perca muito mais do que você pode ganhar. Então, o importante é você alocar o capital que você pode perder e que não vai te fazer falta. pô, Norton, recebi uma rescisão de uma empresa, recebi um capital, ou eu tinha um capital guardado, acabei fechando a minha empresa, ou acabei sendo mandado embora do meu emprego, acabei pedindo para sair, e não consigo mais achar outra vaga. E eu vou despejar tudo no day trade. Não faça isso em hipótese alguma. Impótese alguma. Só vai operar com o dinheiro que sobra. Pô, Norton, hoje é dia 1º, final do mês eu tenho que pagar lá a conta do aluguel. Pô, daqui 30 dias, então eu tenho 30 dias para pagar aluguel. Não, não é assim que funciona. Tá? Então, o dinheiro que você vai colocar para operar day trade, dinheiro que você pode perder e que não vai te fazer falta. Nenhuma. Não pode te fazer nenhuma falta. Tá? E eu vou mostrar para você uma planilha que nós aqui da Wall Street, eu e o Conjunto com o Marcos, desenvolvemos para você controlar as suas operações, também vai ajudar com o over trade, e para você conseguir limitar o teu risco máximo diário. Tá? Eu vou disponibilizar o link. Tem duas planilhas. A primeira e a segunda, eu vou deixar as duas ali. São duas bem interessantes que vai facilitar o teu gerenciamento de risco. Porque o que é o gerenciamento de risco? É você controlar o quanto você pode perder e o quanto você procura ganhar. Então, você tem que limitar. Nunca, em hipótese alguma, ah, eu aceito perder 100 e quando eu ganho, eu ganho 50, ganho 30. Tá errado. Muitas pessoas fazem o quê? Esse é um erro ou outro erro que eu vou comentar para frente, que é mexer stop. Isso aí é o pior erro que o trader comete. Tá? Mas vamos lá. Eu vou mostrar para vocês uma planilha aqui agora, que a gente costuma chamar a planilha de gerenciamento de risco. Nessa planilha que nós temos aqui, pessoal, tá? Com o planilha de controle de operações day trade. Hoje o dia tem notícias relevantes? Você vai grifar de sim ou não. Se o dia tem notícias importantes, operar com cautela, stop os bem posicionados e stop offset. Quais são as notícias mais importantes que nós temos? Que é o payroll, alta do minério e ferro, queda do preço do petróleo, super quarta-feira, decisão da taxa de juros dos Estados Unidos, que vai ser dia 13 de dezembro de 2023, a próxima reunião. E também, um ponto muito importante, é a questão da divulgação da inflação dos Estados Unidos. Taxas, hoje a maioria das corretoras hoje no B3, e também, que opera B3, é zero, mas quem opera no mercado internacional, tem as chamadas, a gente costuma chamar, que temos as taxas de spreads e tudo mais, e aqui os demandamentos são as taxas cobradas, ou por spread, ou por bolsa de valores e tudo mais. Meta, você vai ter uma meta de buscar 100 reais no dia, de ganho. Se o dia está ruim, você fez 80, 85, cai fora. Se você vê que o dia está chato de operar, não seja escravo da meta. E se o teu prejuízo máximo é de 50, 100 reais por dia, não ultrapasse o teu meta de ganho, desde que não ultrapasse, ok? Importante é você limitar o teu risco máximo. Por exemplo, eu, Norton, faço muitas operações contra a tendência, e faço muitas operações usando preço médio contra a tendência. Muita gente fala, pô, isso, Norton, isso é quebra-conta, isso vai fazer com que você se prejudique. Pessoal, né, é... Ponto muito importante, sabe? É... Qualquer operação pode fazer você ir para o buraco. Qualquer operação. Seja operação contra o favor, ou seja preço médio ou não. Não interessa. Desde que você tenha um gerencimento de risco, limite máximo, muita gente que acaba falando, pô, Norton, isso é operação quebra-conta, operação contra a tendência e tudo mais. Não é. Qualquer operação pode ser. Desde que você tenha gerencimento de risco, você limita os teus riscos diários. Tá? Então, limite a tua meta. E que você vai preencher quais foram as operações, qual foi o ativo que você operou, qual foi a hora, se você comprou ou vendeu, a entrada em pontos, quantos pontos você ganhou ou você perdeu, e que mostra as taxas, o saldo, e qual foi a estratégia que você utilizou para você evitar cometer. Porque até muita gente fala, né, que é o melhor livro que eu já leio na minha vida, chama-se Magos do Mercado. Tem aqui, ó, Magos do Mercado. Esse livro fala dos maiores traders da história. E fala, basicamente, unanimidade entre eles. Se deu a tua estratégia, entre. Mesmo que você perca dinheiro, tá dentro do teu planejamento, você aprende com os teus erros. Então, isso faz com que você... Perder faz parte, e você vai aprender com os teus erros. Eu tenho certeza disso. A perder vai fazer com que você seja obrigado a aprender com os teus erros. porque ninguém gosta de perder dinheiro. Tá certo? A planilha está disponível aqui na descrição deste vídeo. Ok? Vamos agora ao nosso terceiro erro. Tá? Que eu acabei evitando para evitar que eu perca muito dinheiro. Escolher uma corretora certa e a plataforma certa para operações. Tá? Esse é o terceiro erro. Porque, às vezes, o trader, ele pega uma corretora que não é regulamentada, ele pega uma plataforma que é horrível de operar. Então, assim, são vários fatores que influenciam o trader. Eu vou mostrar para vocês aqui a plataforma que eu utilizo para operar no mercado internacional. Opero no mercado brasileiro, B3? Opero. Opero, Minintes? Opero. Opero pela corretora Toro aqui no Profit aqui no Brasil. Mas quando eu opero no mercado internacional, que é um mercado que funciona 23 horas por dia, tá? Eu opero pela corretora da Pepperstone. E um dos pilares que realmente me fez me tornar um trader consistente ou trader profissional foi ter sempre uma corretora de confiança. Tá? Nesse vídeo, eu mostro para vocês, pessoal, a plataforma Trading View da corretora da Pepperstone, que é a minha corretora de confiança já há muito tempo. Para quem acompanha aqui o canal da Ossalite sabe que eu já venho falando dessa plataforma, dessa corretora há muito tempo, né? O link para você se inscrever na plataforma de forma gratuita está na descrição desse vídeo. Aí participe que, claro, você vai ter acesso às plataformas gratuitas, tá? Então, isso me ajudou muito. É uma corretora regulamentada, uma corretora que tem certo... Sim, né, pessoal? Tem, assim, uma segurança quando você for fazer as operações, tem atendimento em português, a plataforma em português. Então, você que não sabe falar inglês, por exemplo, ou espanhol, né? Aqui tem a plataforma de atendimento em português também, ok? Eu estou usando aqui a plataforma do Trading View, tá? Que está vinculado aqui à Pepperstone e eu posso superar vários ativos como SP500, Nasdaq, Dow Jones, inclusive também tem outras plataformas aqui no próprio site deles também, pessoal. Tem a plataforma deles que eles lançaram agora que é muito boa a plataforma, lançada faz uns 2, 3 meses, inclusive a Ossalite fiz uma live com o pessoal do Trading View aqui, se você não acompanhou, acesse o canal aqui do Trading View, tá? Tem o Metrader 4, tem o Metrader 5, tem a Ctrader, tá? Aqui um comparativo das plataformas também que é bem interessante, você pode usar no Windows, tem versão Bar, Browser, enfim, tá? E o que me fez mudar de perspectiva, de análise de mercado, analisando o mercado, o que me fez me tornar um trader consistente, né? Seja mercado brasileiro, mini índice, mini dólar, ou até mesmo mercados internacionais, seja cripto, mercado de ouro, tá? Uma coisa que mudou muito a minha perspectiva foi principalmente a questão de parar de mexer os top loss, os top gain, tá? Pare de mexer e ficar arrastando, né? Eu falo isso porque eu já tive a experiência tanto minha, mas também de vários alunos que passaram aqui na Ossalite, né? Que eu vi o operacional da pessoa, a pessoa tinha 80% da assertividade, mas quando ganhava, ganhava pouco, e quando perdia, perdia muito, então às vezes fazia 10 operações, ganhava 8, beleza, e as duas que perdia, perdia tudo e mais um pouco, então o mais importante, um dos pilares mais importantes que me fez me tornar um trader consistente foi saber a hora de parar, controle, que eu já falei pra vocês sobre o gerência mini risco, e também sobre a questão de você controlar o emocional e também parar de mexer a droga de stop loss, top gain, o trader aguenta ficar 500 reais ou 500 dólares negativo, né? mas quando fica no zero a zero ou quando volta pra ganhar 10, 15, 20 dólares, mas aguentou ficar 500 negativo, já quer fechar a operação, ufa, que alívio, zerei a operação no zero a zero, tá errado, meu amigo, tá errado, não vai funcionar dessa forma, tá? Não vai funcionar dessa forma, então é muito importante salientar pra você que você tem que fazer esse tipo de análise, esse tipo de operação pra ficar mais fácil as suas análises, tá? Então o que nós temos aqui, pessoal? Nós temos o INDES SP500, que é hoje o ativo que eu mais opero, se você quiser, por exemplo, você pode adicionar, por exemplo, outro ativo, pode botar até ações, inclusive, né? SP500, eu posso botar se eu quiser aqui, eu posso botar o NASDAQ, posso botar o ouro, o ouro é o ativo que o trader mais gosta de operar o trader brasileiro, né? Eu gosto de operar ouro, só que mais pra poder segurar a posição, né? Inclusive o Trading View tá em tempo real, tá? Aqui não tá delay, não tem delay não, aqui é tempo real, é a plataforma P, o link da Wall Street na descrição, ele é gratuito, tá? Então abre pelo link na descrição aqui, ok? E você pode, inclusive, operar na conta simulada e na conta real pelo Trading View diretamente, tá? Então assim, pessoal, o ouro, por exemplo, né? Vamos supor que eu fiz uma operação, vamos supor, deixa eu pegar aqui uma seta, uma seta um pouco maior pra ficar mais fácil pra vocês conseguirem observar aqui, tá? Aqui é uma seta. Vamos supor que eu fiz uma operação de compra, por exemplo, uma operação de compra aqui no SP500, exemplo, né? Entrar na forma aleatória só pra vocês verem melhor aqui, uma operação de compra, tá? Aqui no SP500, por exemplo, tá? Nesse momento que o mercado tá funcionando agora, tá? Fiz uma operação de compra, deixa eu até uma linha aqui horizontal aqui é melhor, tá? Operação de compra, certo? É, essa operação, vamos supor que eu entrei, eu já vou configurar meu Stop Gain, por exemplo, aqui, de forma aleatória só pra vocês entenderem a dinâmica, o que eu quero passar mensagem pra vocês, tá? E deixei meu Stop Loss aqui, ó. Então deixei meu Stop Loss um pouquinho abaixo aqui, tá? Meu Stop Loss e aqui em cima está meu Stop Gain, tá? Meu Stop Gain aqui em cima, tá? Então Stop Loss, Stop Gain, Stop Gain é o Take Profit, o Alva, a mesma coisa, tá? É, muitas pessoas, por exemplo, agora, ó, vamos supor que eu tivesse entrado, o mercado começou a subir, eu tô ganhando dinheiro, se eu tivesse entrado, tá? É, o que acontece, pessoal, em relação a esse ponto, né? Que eu vejo que é muito importante. É, você vê, pessoal, que muita gente faria o quê? Começaria a arrastar os Stop Loss pra cima. Puts, vou perder menos e começar a arrastar os Stop Gain pra cima. Tem uma plataforma que eu vou mostrar pra vocês agora, tá? Chama-se Wealth Lab, tá? Essa é uma plataforma, tá? Ele teste, opa, escrevi errado ali, mas o importante é esse é o site aqui, Wealth Lab é uma plataforma, é um site, na verdade, é uma plataforma em si, que ela, é, até paga, mas tem teste grátis lá. E essa é a plataforma aqui da Wealth Lab, é uma plataforma onde você consegue, onde você consegue verificar estatísticas, consegue verificar dados históricos, principalmente de 20, 30 anos atrás, por exemplo, né? E aqui, por exemplo, eu tô fazendo um cálculo do SP500, aqui, claro, um cálculo de uma estratégia X aqui, né? você consegue fazer um teste grátis, e aqui você consegue verificar. E eu usei muitas vezes continuo utilizando essa plataforma há muito tempo. E quando você coloca, por exemplo, por exemplo, parece que começou em muito a favor, tô ganhando dinheiro aqui, né? O que as pessoas fazem? Começam a mexer o stop gain pra cima. E estatisticamente falando, claro, estatística não ganha 100% das vezes, né? Mas é muito importante ter esse dado. Quando a pessoa mexe o stop gain e o stop loss, a chance dela ganhar dinheiro na operação, diminui em 80%. Porque você foge do planejamento original da estratégia. Tem uma estratégia que eu fiz pra vocês há um tempo atrás, que é falando sobre o trader que faz mais de 10 milhões de dólares, se não me engano, ali, por dia, se não me engano, que eu mostrei pra vocês há um tempo atrás, que mostra a estratégia, que é respeitar o gerenciamento de risco e respeitar a entrada. Leia o livro Novo Magos do Mercado, o Novo Magos do Mercado, livro muito bom, até eu pedi pro Fabrício deixar a capa aqui, o Novo Magos do Mercado, a capa branca, tá, Fabrício? Deixa aqui, né? Então, é muito importante, tá? Então, pessoal, tome muito cuidado, então, não evitem fazer isso. Mexa o stop gain, stop loss, ficar mexendo isso aí. Entra na operação e deixa. Eu sei que o emocional dá tremedeira, começa a bater perna, começa a ficar nervoso, eu sei disso, mas isso vai, tenho certeza que isso vai te ajudar, né? Inclusive, o livro Novo Magos do Mercado fala, né, pessoal, que, por exemplo, é muito pior o trader entrar na operação, ver que ele tava certo e deixar o stop loss errado, sair da operação sabendo que depois deu certo do que ele entrar e perder dinheiro. Porque quando você entra, qual que é o teu risco? É perder dinheiro. Só que você tem que perder dinheiro dentro do teu limite e você aprende com aquilo. Quando você perde dinheiro, você aprende que você tá errado. Você aprende que você tá errado. Né, então é o seu grande diferencial que eu gosto de passar pra vocês, tá? Isso operando ouro, né? Se você quiser operar outros ativos, por exemplo, ah, Norton, isso são todos ativos, na verdade, né? Essa análise serve pra todos ativos. não mexer, droga, stop gain, stop gain, stop loss, chamado trailing stop. Isso aí vai fazer você não ganhar dinheiro. Confio que eu tô falando pra vocês, não vai, você não vai ganhar dinheiro se você ficar mexendo no stop gain, stop loss, tá? É, você vai, por exemplo, às vezes, o que muita gente faz também? Ah, começou a subir, começou a ir a favor, vou puxar meu stop loss e o ponto de entrada. Se ele voltar, sai no zero a zero. Tá errado, tá errado, errado, não faça isso. Deixe stop gain, stop loss, proporcional, não mexa, tá ok? Por exemplo, putz, se o Norton fechou a pressão eu perdi dinheiro. Pô, tá dentro, se você não pode perder aquele dinheiro, você não deveria nem estar operando. Tá, então, os grandes diferenciais que eu posso passar pra vocês também. Ok? Então, aqui eu mostrei pra vocês, opa, caiu a minha, a minha sessão aqui, mas você pode fazer o login, é totalmente gratuito a plataforma aqui do TradingView também. Ok? Em relação a alguns pontos. Um outro ponto muito importante que me fez evitar entrar em dias voláteis com muita movimentação é a questão das notícias. A notícia, pessoal, tá? Inclusive a gente fala bastante isso no treinamento do curso de mercado americano que vai ter semana que vem, tá? A notícia é uma coisa que é extremamente importante pro trader. Esse site do BR.invest aqui em calendário econômico, você consegue fazer um filtro. Eu vou filtrar aqui, vou tirar esses países irrelevantes pra nós, tá? Vou tirar a Alemanha, vou tirar a África do Sul, tirar a Argentina, a Austrália, deixar o Brasil, tirar o Canadá, vou deixar a China, tirar a Espanha, deixar os Estados Unidos, tirar a França, Hong Kong, Indonésia, Índia, Itália, Japão, México, Nova Zelândia, Portugal, Reino Unido, vou deixar, tirar a Suíça, deixar a zona do Euro e deixar somente informações com três estrelinhas relevantes. Depois, com uma estrelinha, duas estrelinhas, não muda absolutamente nada, tá? Hoje no Brasil, que eu tô gravando esse vídeo, não tem nenhuma notícia, tá? Hoje dia é 16 de agosto, não tem nenhuma notícia. Mas se pegarmos, por exemplo, semana que vem, a semana que vem, nós teremos o estoque de petróleo bruto, não muda nada, tá? Mas na quinta-feira, temos o PMI, que é a temperatura da economia nos Estados Unidos. Isso é muito importante, tá? Tem um vídeo que eu falo só sobre notícias, né? Tem a projeção aqui, que é o quanto que o mercado espera, que ainda não colocaram aqui ainda, né? E também tem o atual, quando vai ser divulgado. Se a temperatura da economia vier acima da expectativa, na situação que nós estamos vivenciando hoje, 2024, ainda após a pandemia, os sintomas, os efeitos colaterais, na verdade, da pandemia, que ainda acontecem até hoje, seja no Brasil ou no mundo, né? Se a economia, a temperatura da economia, que é o aquecimento, vier acima da expectativa, o que isso quer dizer? Quer dizer que a economia tá crescendo, as pessoas tão gastando, tão gastando dinheiro, as empresas tão investindo. Ou seja, a economia continua crescendo, o que isso quer dizer? Que a inflação vai continuar subindo. Se a inflação continuar subindo, que é o IPCA no Brasil, ou CPI nos Estados Unidos, né? Que é a mesma coisa. Ou seja, se a inflação continuar subindo, o que o tesouro central tem que fazer? O tesouro central do país, o tesouro nacional do país. O que tem que fazer? Tem que aumentar os juros ou manter os juros, que é a chamada taxa Selic. A próxima reunião que vai ter aqui, por exemplo, lá no Brasil vai ser chamada super quarta-feira, que é a decisão, a mesma data que bate do Brasil e dos Estados Unidos, dia 18 de setembro de 24, vai ser a mesma data. Ou seja, a decisão da taxa de juros, a divulgação da taxa de juros do país, vai ser na mesma data chamada de super quarta-feira, um dia muito volátil. Pra você que é um trader iniciante, não opera. No horário da notícia, que é 4 horas da tarde, não opera. Esquece o mercado, não opera. Deixa pra lá. Não queira operar, pelo amor de Deus. Nessa hora, se você é um trader iniciante, claro, até mesmo se você é um trader avançado. Às vezes o mercado tá tão louco que pula stop, pula gain, pula tudo. O mercado internacional, principalmente na Perthstone, dificilmente isso acontece, porque tem muita liquidez. Mas aqui, olha só, pessoal, esse é o mais importante. Monitor da taxa de juros do FED. Isso é o quanto o mercado acha que o juros vai estar nas próximas reuniões. Então, por exemplo, na próxima reunião, que vai ser dia 18 de setembro, 75% do mercado acha que o juros vai ter um corte de 0,25 pontos na taxa de juros nos Estados Unidos. Na semana passada, somente 48% achava. Agora já aumentou praticamente unanimidade. Mas tem tempo ainda. Tem um mês quase aí. Mais de um mês pra decisão de juros. Tudo pode mudar. Inclusive pode até manter os juros. E se, por exemplo, os Estados Unidos, vamos supor que a expectativa no dia, vamos supor que hoje é dia 18 de setembro, de manhã, a notícia é tarde. Se há uma expectativa de corte de juros, o mercado acha que vai cortar os juros e não corta, meu Deus, pessoal, o mercado vai virar um foguete ao contrário, pra baixo. O mercado vai despencar. Por quê? Porque é fora da expectativa. Se vem dentro da expectativa, o mercado não se move quase nada. Mas se vem fora da expectativa, meu amigo, qualquer notícia que é fora do que o mercado achava que ele tinha precificado, o mercado tende a cair. Tá certo? Então são essas informações que meu tio me passou, que ao longo desses anos e muitos anos de mercado, eu fui pegando. Que eu fui iniciando e tudo mais. Essa é a grande diferenciação que eu gosto de passar pra vocês em relação a esse ponto. Tem outras reuniões aqui também. Então, assim, pessoal, operem em criaturas que são seguras, regulamentadas. Principalmente aqui, a Pepperstone, que é uma criatura que eu tô trabalhando já há muito tempo. Vocês vêem, quem acompanha o canal sabe disso. Ok? Inclusive, pessoal, eu quero deixar aqui uma pergunta pra vocês nos comentários. Deixa aqui nos comentários. Eu, Norton, vou começar a fazer lives ao vivo, tá? Aqui no canal do YouTube de uma forma mais periódica analisando o mercado ao vivo junto com vocês. Seja mercado internacional, mercado americano, meu bolso, Forex, cripto, mercado B3, Mininds, Minidora, ações, tá? Deixa aqui em comentário se você apoia essa decisão que provavelmente vai ser no período da manhã. Depois eu vou passar mais informações pra vocês. A gente já tá fazendo uma pesquisa de campo ali pra ter mais noção se o pessoal vai aderir ou não. Tá certo? Lembre-se, semana que vem, dias 20, 21, 22 de agosto, curso online ao vivo comigo, mercado internacional, passamos com a última turma com valor promocional, tá? Entre em contato pela descrição desse vídeo e participe. E claro, se você gostou desse vídeo, se inscreva, deixe seu like e considere ser membro do canal pra ajudar aqui no All Street. Tá certo? Muito obrigado, bons trades e até o próximo vídeo. Tchau.